Muito bem, aqui no vídeo de notas de corte do curso de psicologia ampla concorrência PASO-NB 2024, tá? A gente usa aqui os números de 2023 como referência, como projeção, né? E a gente traz aqui também, nesse caso, até alguns dados também lá de 2022 pra gente ver como foi a evolução na última edição, tá certo? Isso aqui é mais ou menos uma prévia do que a gente faz lá na nossa consultoria de notas de corte. Quem quer conhecer mais, o link vai estar na descrição aqui em breve, a gente vai fazer o lançamento, né? Nesse pré-edital e no pós-edital também, até o período ali em que a inscrição estiver aberta, a gente vai ofertar pra quem tiver interesse ali, né? Em discutir mais detalhes sobre as chances e tudo mais. Sem mais delongas, vamos lá. Psicologia, pessoal, é um curso que na edição de 2022, então eu vou até colocar aqui pra vocês, ó, edição de 2022, só pra gente saber como é que foi o perfil, né? Então, ó, 2022, tá? 2022, nós tivemos 612 inscritos. Foram 612 inscritos. Qual foi o corte lá, pessoal? Lá, o argumento final ficou entre 105, o argumento mínimo, e 146, o argumento máximo, tá? Eu vou traduzir mais ou menos isso pra vocês, mas é uma nota acima de 65, né? Em cada etapa. O candidato facilmente teria que ter mais de 65 em cada etapa pra pleitear uma das vagas ofertadas aqui. Agora, esses aqui são os dados de 2022. Eu quero te mostrar os dados de 2023, que é o da última edição, que você vai usar como referência pra concorrer agora em 2024. Então, vem aqui comigo pra gente mostrar aqui na tela, na minha planilha aqui das notas de corte, tá bom? Então, já abri aqui os dados, todos os dados já estão carregados. E o que a gente percebe aqui, galera? A gente percebe que o argumento máximo foi 139, e o argumento mínimo foi 98. Claramente, dá pra perceber também, olhando o número de inscritos aqui, ó, lembrando que eu tô falando do Sistema 1, que é a ampla concorrência, Sistema Universal, tá? Eu tô falando aqui do Sistema 1, que é sem cota alguma, Sistema Universal, Escola Particular. O que que nós tivemos aqui? Nós tivemos lá em 2022, 612 inscritos. Aqui, em 2023, nós tivemos 558. Então, houve uma redução ali na quantidade de inscritos. consequentemente, a gente tem uma pequena redução nas notas, tá? Então, essas notas aqui são as mais recentes que você vai ter, mas dá pra perceber claramente aqui que as notas estão mais ou menos dentro da mesma faixa, só que aqui está um pouco mais baixa do que em relação a 2022, porque lá na ocasião teve mais candidatos inscritos. Se tem mais candidatos inscritos, normalmente a nota sobe. Então, qual foi o argumento que nós tivemos aqui, né, na última edição? Psicologia, tivemos aí 139, que foi o argumento máximo, que foi o do primeiro colocado. Então, o primeiro colocado, você pode ver aqui, ó, né, ele teve aqui, ó, 139 de argumento, e por isso que aparece como argumento máximo lá naquele boletim que a UNB divulga como sendo a nota de corte aqui, né? O teto, na verdade, o primeiro colocado nas vagas teve 139 de argumento final. E aí, o argumento mínimo, galera, foi 98, tá? Então, o último que entrou dentro ali do número de vagas, que no caso aqui são 11 vagas que estavam previstas, esse candidato, que foi o candidato décimo primeiro, ó, você consegue ver aqui, ó, que foi 98,121, exatamente a nota que aparece ali, 98,121. A gente teve aqui essa nota como sendo a nota mínima para entrar na última edição no primeiro semestre, tá? Aqui são as notas do primeiro semestre, essas notas vão diminuindo. E aí, o que nós temos aqui também de curiosidade? Se você tiver, tá aí se perguntando, mas como é que isso, como é que eu comparo isso com a nota do boletim, argumento bruto, né? Score bruto, como é que dá isso em score bruto? Eu tô lá com, sei lá, eu tô com 55, quero saber se tá mais ou menos no rumo ou não. Quanto que dá 139,98 ali de score bruto lá pra eu acompanhar em cada etapa no meu boletim? Bem, aqui eu calculei a média ponderada, tá? A média ponderada, que já é acompanhando a evolução dos pesos, vai dar uma média, pessoal, em cada etapa de 62, tá? Então, o candidato aqui, ele teve que ter em média, já com os pesos, 62. Claro que aqui é uma média, então o candidato teve mais em uma determinada etapa, às vezes um pouquinho menos na outra. A gente pode tomar por base aqui, ó, a terceira etapa desse candidato que foi o primeiro colocado. Ele teve aqui, ó, praticamente 68 de nota no terceiro ano, 9 na redação. Mas no segundo ano, ele teve menos, ele teve 56, 57 praticamente. Isso na média, já olhando também com a nota do primeiro ano, vai dar uma média de mais ou menos 62 em cada etapa pra passar em primeiro lugar, esses foram os números da última edição, tá bom? Agora, o último colocado, né, que foi o décimo primeiro, aqui vai dar uma média ponderada de mais ou menos 53 em cada etapa. Então, se você é de escola particular e tal, que é uma referência de nota, você precisa de mais de 53. Tem que ter mais. A gente percebe aqui, ó, que esse candidato aqui no Paz 3, ele teve aqui mais ou menos ali uns 53, né, na terceira etapa, 9,8 na redação, quase gabarito redação. E aqui, mas na segunda etapa, esse candidato teve 58. Então, ele teve 58 na segunda etapa e diminuiu aqui pra 53 na terceira etapa. Então, ele foi muito bem ali na segunda etapa, deu uma pequena queda, mas a nota da redação acabou compensando ali. Isso aqui, galera, são as notas desses candidatos aqui na primeira chamada, tá? No primeiro semestre. Mas se a gente for olhar mais pra frente, na consultoria, a gente mostra isso aqui, o raio-x completo, completo. Se a gente for observar aqui no segundo semestre, né, se a gente for pegar o primeiro colocado do segundo semestre, aqui a gente teve o 18º candidato. O 18º candidato teve 85 de argumento que isso vai dar mais ou menos 49 de média ponderada. Então, mais ou menos uma média de 50 e poucos em cada etapa pro PAS, se você é de escola particular, é possível entrar, pelo menos foi possível na última edição. Claro que nesse caso, com 50 e poucos, você vai entrar mais pra beliscar o segundo semestre ou beliscar as últimas vagas. Se você quer entrar na primeira, no primeiro semestre, nas primeiras vagas, você tem que subir pro patamar de 60 e alguma coisa. 65, 63, 68, né? Máximo que você conseguir acima de 60 pra entrar nas primeiras vagas do primeiro semestre. 50 e poucos em cada etapa, você tá mais apto ali para o segundo semestre, pra ocupar as vagas do segundo semestre. Beleza? Então, lá na consultoria, o raio-x é muito mais completo, porque eu vou comparar com as suas notas. E aí eu vou olhar se você tem chance ou não aqui de entrar, tá bom? Beleza, galera? Então tá aqui as notas de corte de psicologia, ampla concorrência, sistema universal, sistema 1. Beleza? Comenta aqui embaixo qual é o curso que você quer, se é cota, se não é, qual é a cota, pra gente ir fazendo e gravando vários vídeos aí pra ajudar vocês, tá bom? E os interessados, pode contactar a gente aí pra consultoria de notas de corte do PASO NB, que isso vai fazer a diferença aí na hora de você escolher o curso, tá bom? Um abraço, rapaziada. Valeu, tchau, tchau!